Ah, mano, isto dá um alerta do caralho. Andá, espera aí. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! O que é que vai acontecer com nós? Para ir para a garagem, o código do portão para ir para a garagem depois é EGARAGE. CARAÇAS! Conha lá madre! EGARAGE! Eu faço live, mas eu... Onde é que estás? Estás a ouvir? Estou. Estou aqui. Estamos na raída. Acabou agora. Ah. Onde é que tu estás? Estou aqui onde está toda a gente. Estou aqui no meio. Estou no meio de umas plantas. Ah, mano, sei lá onde é que está as plantas, mano. Anda para aqui, para o meio de toda a gente. Estou no meio de toda a gente. Estou, estou ali em móveis. Estão a ver se me encontras. Ao pé do carro de cor-de-rosa. Ok, ok. E agora o carro de cor-de-rosa desapareceu, mano! Antes de irmos para a guerra, o que é que nós fazemos? Em 3, 2, 1... E agora o carro de cor-de-rosa desapareceu. oi 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 A gente tem um estereço de Portugal, a gente tem um estereço de Portugal. Comprimente! Três clubes devem morrer! A gente tem um estereço de Portugal. Contra a Espinel, marcha! A porta abriu sozinha, o que é isto? Mano, eu estou aqui mano Eu estou aí Olha que eu estou Mano o que? Mas porquê? What? Mas tu não fiz nada meu Oh, Catarina, não te mexas, estás bem assim? Estás bem Aguenta E o pessoal junta-se todo Olha para isto, olha para isto Quem é que convidou este gajo para a partida? É aqui, caralho Olha, mano Ui, eita puta Estão os dois longas, chefeu Mas queres que era a Melissa Segura-te a Melissa Meu deus mano O Arav joga muito mano P*** das-se Let's go P*** das-se perfeito Já ves de p*** da acção que tens ali Oh, Airzade Eu vou deixar o preto falar do teu Oi, estás em live? Estou Vamos 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 Aiei, olha ai, é o meu adem Aiei, 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 aiei Aiei, aiei, aiei Aiei, aiei Aiei, aiei Aiei, aiei Aiei, aiei Aiei, aiei Aiei, aiei, aiei Paco! Foda-se! Acorda para a vida, caralho! Caralho! Oh Paco! Oh Paco! Larga a draga, meu! Foda-se! Filha da puta, meu! Oh Boro! Oh Boro! Oh Zé, passa-me logo, meu! Olha aquilo! Ai, aquilo entrou para a garagem! Ai! Pede aí o comandante, Marlo! Tá aqui, tá aqui! Ai! Ai! Olha aí, caralho! Oh Boi! Filho da puta! Caralho! Pouco barulho! Pouco barulho! Pouco barulho! Pouco barulho! Pouco barulho! Pouco barulho! Tudo para casa! Vamos chutar tudo em casa! Pudas-se, pá! Puta que pariu, meu! Oh, pá! Tô fodido! Mano! Caralho! Tá aqui! Tá puta! Tá cá! É caralho! Pudas-se, pá! Tu tá às exames, tá gaiola! Pula! Gás! Vai cá! Jota, não! Não! Isso, lindo! O que é isso?